Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Dara e hoje trago um tema muito esperado e que está dando o que falar entre os fãs de Zara. Recebo diariamente milhares de mensagens perguntando, quando o Rum descobre que Saha é sua filha? Pois bem, hoje vamos esclarecer tudo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade sobre suas séries turcas favoritas. Livro aberto O Desenvolvimento da Descoberta No desenrolar da trama, o médico será o principal responsável por trazer à tona a verdade para Ira. Ela finalmente descobrirá que nunca houve uma ordem de Rum para que ela abortasse o bebê. Essa revelação vai mudar completamente a maneira como Ira vê o Rum. Imagine o impacto emocional de perceber que o Rum não sabia sobre Zara durante todos esses seis anos. Ira ficará extremamente culpada por ter escondido esse segredo por tanto tempo. Sinal de alerta novos conflitos na mansão. Mas como sempre, a trama não para por aí. Iekta deve retornar, e a situação na mansão vai se complicar ainda mais. Ele não só trará novos problemas, mas também formará uma aliança perigosa com a FIF. Juntos, eles terão como objetivo principal separar o Rum e Ira. Será que o amor deles será forte o suficiente para resistir a mais essa aprovação? O retorno de Iekta promete agitar a mansão e trazer muita atenção para os próximos episódios. Deixe nos comentários o que vocês acham que vai acontecer quando o Rum finalmente descobrir que Zara é sua filha. Vocês acreditam que ele vai perdoar Ira ou será um momento de afastamento? Vamos trocar ideias. E, claro, se você gostou desse vídeo, deixe seu like para apoiar o canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber todas as atualizações sobre Zara e outras séries turcas incríveis. Até o próximo vídeo, pessoal! Aquele abraço!